O pré-candidato presidencial norte-americano Bernie Sanders assegura que fará frente a Donald Trump quando se aliar a Hillary Clinton. Para já garante que persiste na corrida e não se dará por vencido antes do fim das primárias do Partido Democrata. Seria extraordinário se o povo de Washington se mobilizasse e dissesse ao mundo que estão prontos para liderar uma revolução política neste país. Obrigado a todos. O senador do estado de Vermont esteve na Casa Branca para discutir com Barack Obama o que vai mal no Partido Democrata após uma crispada campanha para as primárias. Sanders reitera que a luta continua. Eu vou votar pelo candidato do Partido Ecologista se não tiver oportunidade para votar por Bernie Sanders. Eu votarei em Hillary como um voto contra Trump, mas acho que realmente vai ter muito trabalho. Cada voto por Hillary não vai ser um voto por ela, mas contra Trump. Alguns apoiantes de Sanders gostariam que ele se mantivesse na corrida até à convenção do partido em Filadélfia no próximo mês, o que parece pouco provável. Este pode ter sido realmente o último comício da campanha Sanders. Esperávamos que enviasse sinais sobre quando vai retirar-se da corrida, o que pode acontecer após a principal votação na próxima terça-feira. Seria uma vitória para o Partido Democrata se se aliar a Clinton na luta contra Trump. News, Washington.